Nós precisamos profetizar nossas vitórias. Nós precisamos falar com os problemas, não deles. Com eles. Nós precisamos ir a Deus e dizer, eu sei que o Senhor não mudou. Eu sei que o Senhor pode fazer tudo novo. Eu sei que o Senhor pode fazer de novo. Eu sei, Senhor. Deus quer ouvir isso. E não importa, se estiver morto, Ele vai reviver. Ele cria coisas novas do nada. E o final é melhor do que o início. A Bíblia diz isso. E quantas vezes eu ouvi isso de pessoas. Não, isso para mim terminou. Não, não, isso acabou. E Deus deixar bem claro, não acabou não. Só acaba quando eu falo que acabou. Não acabou coisa nenhuma. Eu não terminei essa obra. Eu comecei uma boa obra, eu vou terminar. É Deus. É Deus. Ele traz a vida, aquilo que estava morto. Não desista do sonho que você tem. Não desista. Deus faz coisas novas do nada. Ele pega o que está morto e vivifica. Traz a vida. Ele traz a existência, o que não existe. Ele faz de novo. E o final é melhor do que o seu início. Não desista. Não desista. E o final é melhor do que o seu início. Obrigado.